Olá pessoal que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e que está sempre falando e conversando com produtores rurais, com gente da indústria que está pensando, pesquisando e erguendo soluções tecnológicas para levar para o cliente final de todo mundo, que afinal de contas é o lavrador, é o produtor rural brasileiro e uma montanha de gente que está no meio desse caminho entre a indústria e o cliente final lá no campo brasileiro, que é gente da distribuição, da revenda, de cooperativa e de negócios agora de venda de um homem só, é marketplace, são startups pensando sem parar no quê? Em resolver os problemas do homem do campo, em resolver os problemas de toda cadeia produtiva, porque a gente só matuta bem e resolve situações quando a gente está envolvido em criar coisas coisas que facilitem a vida de todos os atores da cadeia. E essa é uma pessoa que eu trouxe aqui com o maior prazer, porque como eu já cansei de falar no papo de prateleira, se tem gente no norte do Paraná, eu puxo o saco mesmo, porque eu estudei em Londrina, trabalhei em Londrina e essa cidade aí, a pequena Londres, tem um papel muito importante na minha vida. E é por isso que está aqui, nós vamos conversar um papo gostoso com o Jorge Iraiua, ele é o Head de Relações Institucionais da Cocri Agro. Ô Jorge, acertei tudo aí? O jeito de falar as palavras? Opa! Parabéns, Ulisses! É um prazer estar aqui com vocês, né? Dizer um pouco das nossas atuações aqui, mais recentemente, como você disse, né? Nessa questão do digital que vem ajudando e vem permeando aí, cada dia a mais, levar inovação para o campo. Graças a Deus, por quê? Porque nós estamos envolvidos com o setor, eu, humildemente, a plataforma agrorevenda na comunicação, mas principalmente gente como o Jorge e gente como a Cocri Agro, fazendo o quê? Fazendo cada vez mais resultados no setor que tem sido fundamental para a economia brasileira e para o produto interno bruto do Brasil. Se não fosse o agronegócio, eu não sei onde a gente estaria, onde o país estaria. Ô Jorge, fala uma coisa, eu queria que você falasse agora, como é que surgiu essa ideia da Cocri Agro e onde é que ela está instalada? Como é que é esse primeiro hub do Agro Valley aí no norte do Paraná? Então, Ulisses, vamos lá. Eu tenho que voltar um pouco mais rapidinho, tá? Não, você é o dono, rapaz, você é de Londrina, você manda aqui dentro. Fiquei até meu canudo lá na Exalc e fui plantar café no Cerrado. Fiquei de 82 a 92. Rapaz, que legal! Aí, em 90, isso, em 92 eu voltei para Londrina para abrir o McDonald's, em Londrina, o primeiro do interior do Brasil. Eu fui pioneiro, tá? Eu já fui plantar café, deixei as fazendinhas para os irmãos, falei, agora deixa eu enveredar pelo comércio. Bom, aí fiquei em Londrina já desde 92. Em 2002 já ajudei, presidi a associação comercial, fundei o Cicobi aqui de Londrina. Opa, a Asil, o grande Asil. Opa, isso! Aí eu fundei a cooperativa de crédito Cicobi Londrina. Que legal! E desde então investindo mais nas questões urbanas, com a pequena holding, né? Aí, em 2016, surgiu o seguinte. Eu fui jurado de um hackathon de mobilidade urbana, promovido pelo Sebrae Senai Arranjo Produtivo Local de TI. E eu olhei aquilo e falei, que bacana que é esse tal de hackathon. Vamos fazer um doagro? Porque eu já tinha visto na Luiz de Queiroz, nos quinquênios, quando a gente volta para a escola de 5 e 5 anos, além de beber cachaça, a gente sempre vai ver o que tem de novidade, né? Fazer a festa com os amigos é importante. Tem três coisas importantes, né, Jorge? Você tem que rever o Roberto Rodrigues, rever os amigos e olhar aquele lago, aquela faculdade maravilhosa. É claro, espetáculo. Inspirador, né? Não tenha dúvida. Aí eu olhei e falei, caramba, olha que movimento bacana, a tal do digital entrando. Fizemos o primeiro hackathon dentro da Sociedade Rural do Paraná, durante a ESCO Londrina, que você já participou, aquele evento grande, ouça, né? Eles nos cederam o barracão, fizemos o primeiro hackathon, deu certo, surgiu ali a parte digital. Depois daquilo, nós fizemos de novo em abril de 2017, já surgiram mais meia dúzia. Aí em 2017 eu falei, puxa, precisa montar uma aceleradora, também dentro da Sociedade Rural. Aí em 2018, no terceiro hackathon, a governadora passou aqui durante a ESCO Londrina, viu o que nós estávamos fazendo, a gente já estava falando em construção de um ecossistema, tá? Foi aí que nós... ela me convidou para ser secretário da Agricultura, aí eu participei por oito meses como secretário do Estado do Paraná da Agricultura, foi uma oportunidade muito bacana e interessante, onde eu fui com a única intenção de colocar a inovação para dentro da máquina do governo. Tá. Aí, em 2019, a ministra também nos visitou e chancelou como polo de inovação agro do mapa. Isso foi muito bacana. E legal. E já fazendo já o segundo evento em novembro, que se chama Agrobit. Ou seja, então, o ecossistema aqui é muito unido, tem desde pesquisa, universidade, empresa, cooperativa, todos participam, cerca de 40 membros. Aí, com a pandemia, nós chegamos e falamos, puxa, e agora? O que nós vamos fazer? Mas aí eu já estava com a cabeça de montar um hub aqui dentro, porque o ecossistema como um todo, ela não executa projeto, ela faz uma orientação estratégica. A execução cabe a um hub, que é um hub privado, tá? E nós montamos agora justamente para quê? Para conectar startups com universidade, com empresas e com outras entidades e outros hubs também. Então é que nós estamos muito bem aí com a Exalc Tech, tanto é que a FEALC, a Fundação de Estudos Agrários, a Luiz de Queiroz, foi a primeira entidade que se filiou, estamos indo... Porque está vindo grandes empresas, pequenas empresas, ou seja, o intuito aqui é ajudar todo mundo, para a gente buscar solução, para poder levar conhecimento para o campo. Então esse é, resumidamente, o tal do hub... Não, legal. Agora, Jorge, na verdade, você fez um certo revival, né? Porque, gente, o Jorge, ele é lá do núcleo, no Paraná, não sei se vocês sabem que... Bom, em primeiro lugar, que é a história do Japão aqui no Brasil, uma história espetacular, né? Provavelmente o Japão, o lugar onde ele mais colocou gente, imigrantes fora do território, foi o Brasil, no início do século passado. E além de São Paulo, é lógico, foi a região do Paraná, né? E o Jorge, num lugar absolutamente simbólico, que é o norte do Paraná, que é Londrina, que é Uraí e que é Açaí. Conta um pouquinho da história e da vida da sua família, de onde você vem, Jorge? Então, eu sou... Minha família toda chegou em 1937, né? Meus avós e minha mãe veio com dois anos... Vixe, Maria, no outro Londrina, no Barreiro, só, né, o Jorge? Então, e eu fui criado debaixo de um pé de café, então, de modéstia à parte de cafeicultura, eu indo um pouquinho, né? Então, a nossa trajetória foi feita aqui na região, né? Eu tive toda a minha juventude, aliás, fomos campeão brasileiro de beisebol, né? Tinha que ser, né? Opa! É a nossa região. Eu lembro da Acel e Londrina, que eu morei lá perto da Acel. Exatamente. Então, só saí daqui para ir para a faculdade e depois fiquei 10 anos no Cerrado. Aí, depois de Perascava, eu fiquei em região de Monte Carmelo, Minas Gerais. Opa! Tive um amigo de Monte Carmelo. Pé de Berlândia, ali nós plantamos café por 10 anos. Aí, hoje, eu estou aqui, estou muito contente. E outra, de 2016 para cá, poder voltar para o agro novamente, né? Só que com outro viés, né? Não plantando, produzindo, mas plantando Bitcoin, plantando inovação para dentro das fazendas dos amigos, tá? Exato. Em vez de juntar pé de café, você está ajudando a juntar um monte de cérebro para pensar e criar alternativas boas para o agronegócio, né, Jorge? Isso. A ideia é essa mesmo. Agora, você falou muito rapidinho sobre parceria. Você citou a fundação da Exalc, você citou a Exalc, né? Mas tem um monte de empresas e outras pessoas juntos aí nessa ideia desse web de Londrina, né? Exato, exato. Nós somos, hoje, a governança Cocriagro, tá? Desculpa, a governança Agro Valley, né? Do ecossistema, nós somos em cerca de 45 voluntários, né? Que legal. Agora, sim, sim, todos participam, desde pesquisador da Embrapa, do Iapar, até empresários, né? Então, para fazer os projetos acontecerem, nós montamos o Hub Cocriagro. Então, eu, com a minha experiência de negócio, a Tatiana Fiuza, que é uma doutora em implementar inovação em empresas. Ela é craque. Pegar a empresa que não tem nada, pega na mão e implementa todo um departamento de inovação, faz todo mundo enxergar o que é importante, né? Ela é craque em chegar numa empresa e falar assim, vamos fazer diferente, ganhar a Bahia. Isso, isso. Tem que ter alguém que vai e cutuca, né? Lógico. E o terceiro sócio aqui é o Sérgio Barbosa, que você já conhece, o da Exalcitec, o Sérgão. Pelo amor de Deus, o Sérgio, eu vou contar uma coisa. O Exalc, o Exalc é um... Eu vou chamar o Jorge só para falar de Exalc, que é uma das três maiores e maiores do mundo de agroquia, e tem coisas interessantíssimas. Mas hoje é dia do Vale da Inglaterra, do Norte do Paraná. Vamos lá. Isso aí. Aí ele entrou como sócio por quê? Porque a gente sabe que é bom fazer as parcerias com quem está assim bem evoluída. Então, e a grande vantagem aqui do nosso hub é o quê? Londrina é uma região de multiculturalidade, né? Por exemplo, você vê desde grãos, criação, HF, fruticultura, floricultura, ou seja, é uma região muito interessante, você já morou aqui, sabe, se eu olhar para o lado assim, tem várias culturas ao seu redor. Então, essa é uma grande vantagem. E a vantagem é o quê? De você ter aqui no lado uma embrapa da soja, que eu considero que é o maior centro do mundo, onde tem pessoas pensantes na questão da soja, né? Desde a época da vestinha da soja, lá nas décadas de 1980, né? Exatamente. Isso aí está falando de uma do Moscard, dos grandes pesquisadores. Ah, maravilhoso. Aí você vê, ó, tem aqui GDM, tem aqui TMG, tem a Risobacter, são as grandes empresas que produzem produtos aí para a questão do grão, né? Então, nós estamos numa região muito privilegiada, né? E o que nós queremos? Um dos diferenciais nossos desse hub que a gente está começando é poder fazer experimentos rapidamente e em loco, porque a sociedade rural do Paraná tem 55 hectares. Nós acabamos de plantar esse ano mil metros de soja, 800 e pouco metros quadrados de soja. É a experiência da soja orgânica? Isso, chama-se Smart Farm, né? Não só orgânico, mas nós vamos ter experimentos. São sete startups que se uniram, né? Se você olhar, é uma Fitovision que faz todo o planejamento em estações experimentais. Aí tem uma app EPI Conte, que é uma de EPI. Você utilizar os uniformes, tudo para fazer o trabalho. E uma que se chama Dioxide, que faz todo o tratamento de sementes com CO2 para aumentar a produtividade. A outra é Fitoap, que faz o receituário online, né? E a outra é Agropel e a usina biológica, que vão ter o cantinho delas lá de produto biológico. E para fechar tudo isso, a FarmGol, que é especialista em monitoramento de pragas de desenvolvimento via satélite ou via drone, né? Então, ou seja, nós fechamos um local onde o produtor das cooperativas, ele pode vir. Olha, eu queria ver isso. Ah, vamos lá dar uma olhada. Está a dois passos, ele está lá dentro. Perfeito. Fora isso... Não, desculpa, pode continuar. Fora isso, nós temos já, por exemplo, isso é, eu falo assim, não é estação experimental, de trino, tá? Agora, ok, tem uma startup que quer montar um experimento para valer, puxa, aí é tranquilo. Nós estamos em parceria hoje com o Grupo Semegrão, com o Grupo Bela Agrícola, com a Universidade Estadual de Londrina, com a Fazenda da Unifil, com a Fazenda... Figueira da Fealp. Dez minutos de carro, você está dentro dessas propriedades. Então, nós somos muito felizes de poder montar um instrumento desse tão pertinho de tudo e para poder realizar aí, para mostrar em loco, né? Porque uma startup do agronegócio é diferente de uma fintech, de uma outra startup, onde muitas vezes o ciclo da soja aí é quatro meses, cinco meses, que você tem um resultado efetivo, né? Então, é longo o período de experimentação, tá? É longo, e eu acho super bacana, João, vocês que acompanham a palavra de postura, essa é a última resposta que eu não ajudei. Não sei se vocês perceberam, o leque de opções que tem na vitrine que esse rugby aí de Londrina quer contemplar. Ele falou de tratamento diferente, ele falou de biológico, ele falou de produto orgânico, e ele ainda nem citou outras coisas que o rugby faz, ele pode falar agora, que é bem-estar animal, que é barter, que é seguro, e resolve. Gente, uma fazenda moderna brasileira, entenda uma fazenda como o quê? Como uma produtora de inúmeros artifícios, o quê? De alimentação e de produtos para a saúde e para o conforto dos seres humanos, seja no Brasil ou no mundo. E essa oferta que esse rugby está querendo fazer, já está montando, como ele acabou de explicar, é gigantesca. Mudou um pouquinho o campo, não é, Jorge? Lá de açaí, de Uraí para cá, não é? Então, eu sempre costumo brincar que, lá em Minas, eu tinha, na garagem da fazendinha lá, um trator... Vai Monte Carmelo. Mas sei perto, 50X, era ano 58, 62, esse trator. Eu adorava ele, ligava ele de manhã e saía para a roça. Aí você parava o trator, você entrava no meio do pé de café, você olhava no horizontal, né? Hoje, você olha por cima. É impressionante, né? Hoje, o fazendeiro olha, muitas vezes, do seu escritório, a fazenda dele por cima, e ele detecta as anomalias. A cinco quilômetros da cadeira, onde ele está sentado na copa ou na cozinha da casa dele. Exato. Quem que poderia imaginar? Por exemplo, nós temos startup aqui que ele... Ele adora estar lá no meio do escritório com os amigos de Campina, ele desliga o ventilador dele na fazenda de Pameli, né? Ou seja, cara, quem que diria que podia fazer um troço desse, né? Mas que maravilha que é, né? Ah, não, e um pouco do que tu falou também, você vê. E deve estar para estourar por esses dias, eu não posso falar, estou doidinho para falar, mas eu não posso, mas é uma startup que rastreia em blockchain, está entregando algodão lá para a Europa, tá? Está para estourar, está para estourar por esses dias, o navio chegando, aí não vou fazer barulho. Bom, e algodão, então, que é uma cultura que o Brasil está nadando de braçado, o Brasil está um dos cinco maiores produtores do planeta, ele exporta mais da metade do que produz e ele vende demais na Ásia, que é o mercado promissor e o que mais cresce no planeta. É, e essas startups, eles têm aí a oportunidade de vender seus serviços para esse tipo de exportador, mas também agregar valor, né? Isso que é o fundamental. Se ele não ajuda o produtor, a indústria aí, a agregar valor, nada vai resolver a tecnologia dele. É isso que ele tem que fazer. Perfeitamente. É por isso que eu acho muito legal, assim, exemplo, até brinco muito, porque eu sou velho, mas eu tive filho muito velho. Então, ele é um casal de gêmeos com 15 anos de idade, né? Então, eu comentando a respeito da filha da Xuxi, que é uma pessoa envolvida com uma grife de jeans que envolve algodão que é certificado, certificado socialmente, em termos de responsabilidade total na fazenda, emprego de gente decente que está ali trabalhando, que é contratada bonitinho, de acordo com a legislação, e ainda com uma fazenda que utiliza o quê? Que utiliza o manejo integrado de pragas, tal, tudo mais. Que coisa! O mundo virou, o mundo vira cada vez mais uma coisa mais legal, né? É, exatamente o que você está falando, né? E, hoje em dia, nós temos que dar a voz e a ação para essas novas ideias, tal. E, muitas vezes, é uma ideia que você acha, puxa, é maluco, mas pode ser que amanhã está resolvendo muita coisa. E nós somos aqui, no Hub, e na nossa governança, no Epsistema, hoje nós temos 57, 60, 60 startups que nasceram aqui. Estão ganhando o mercado do Brasil afora, então, eu diria para você que a gente se posiciona, né? Como um berçário nacional aí das startups agro, tá? Mas por que Londrina tem essa capacidade? Justamente porque nós temos 2.500 empresas de TI, tá? Essa semana, por exemplo, a gigante indiana Atos anunciou mais 700 empregos, ou seja, então, é uma região onde o TI vai vislumbrando novas oportunidades, né? E, com isso aí, a facilidade de você fazer hackathon e promiferar o nascimento de startups do agro, tá? Perfeito. E tem uma coisa, a gente está caminhando já para o finalzinho aqui do Papo de Prateleira, mas o primeiro que eu já avisei para vocês é que, Londrinense, eu puxo o saco mesmo e me volta muito mais vezes do que outras pessoas aqui no Papo de Prateleira, viu, Jorge? Então, ele vai voltar para a gente beber um pouco de toda essa história maravilhosa que o Jorge tem na prática, né? E, assim, mas o que eu acho muito bonito desse projeto que eu estou mostrando, esse primeiro run day do agro, né, que é o do Agro Valley, e é lógico, a experiência em meio, é meio um coração de mãe juntando os bons cérebros que pensam em boas soluções para o campo brasileiro, que é a Cocri Agro. É que, assim, eu conheci Londrina, eu estudei em Londrina e vi a história linda de morrer que foi uma cidade que é super recente, que é da década de 1930 do século passado, que cresceu inicialmente a base da madeira, que depois cresceu a base de pioneiros maravilhosos como Celso Garcia Cid, que foi para a Índia buscar animais e buínos para trazer e fazer uma criação no Brasil e aqui no norte do Paraná, e depois com o café, que aí foi destruído por causa de uma geada monumental, uma história maravilhosa, que, assim, até eu lembro que eu estava comentando com o Jorge, que, assim, quando eu cheguei a Londrina eu vi um monte de foto da história da geada, tal, tudo mais, e eu virei para um agrônomo e falei assim, mas, escuta, eu vejo foto de uns pés de café de três, quatro metros de altura e hoje os pés de café aqui em Rolândia, aqui em Cambé, são tudo pequenininhos, por quê? Ele falou assim, é porque eles não podavam. Eu achei engraçada a resposta dele, né? E hoje, Jorge, você me corrija, você está aí, você sabe muito bem, Londrina sempre foi uma terra que recebeu muitos migrantes, não só imigrantes, migrantes, gente, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e isso tornou o norte do Paraná um lugar muito fértil de convivência e de culturas que se aproximavam e viviam juntos, né? A Curitiba é uma história um pouco diferente, lá na região de Cascavel é diferente, não é pior, é diferente. então Londrina já sempre nasceu com a história de muitos seres humanos de lugares distintos e hoje isso se espelha em negócios distintos do agronegócio. Então tem genética de altíssima qualidade, continua tendo milho, soja, algodão, continua agora envereda por produto biológico, envereda por ideias que é o UAMB, é bacana a história da cidade, como ela se mistura com o agro, né? Exatamente, tá? Nós crescemos com o café, toda a infraestrutura nossa foi na base do café, a economia do café. Depois transformamos em grão, tá? E de grão em serviços e produtos, ou seja, o pessoal nosso 40, 50 anos atrás vislumbraram a criação da Embrapa, a criação da Universidade Estadual de Londrina, a criação do IAPAR, foram tudo na década de 70, tá? Então isso foi fundamental e nós hoje colhemos tudo isso porque essas bases estão consolidadas, né? Então agora a nossa geração tem a obrigação de ajudar a proliferar essas questões da tecnologia que é muito rápido, né? Se naquela época demorava para se fazer algumas adaptações, hoje se brincar em dois, três dias você está fazendo porque a tecnologia é bruto, né? Então nós temos que estar acompanhando isso, tá? E o agro principalmente porque o movimento digital, o fundamental dela é que ela empodera o consumidor, tá? E o principal conceito, o consumidor ele é curioso, ele quer saber e para isso o digital também permite que o produtor tenha dados, ou seja, nós vamos trabalhar hoje cada vez mais a era do dado, né? Exato. Através do dado nós vamos estar fazendo as nossas ações, tá? Então, dentro aqui também do ecossistema já estamos com três centros de inteligência artificial muito atuantes no agro. Um é o hub de IA do Senai, o outro é o centro de IA da UEL e da Unifil também. Mas por que tudo isso? Precisa dos três? É porque a demanda é gigantesca, né? E dentro do agro nós vamos ter aí muito em breve alguns produtos muito interessantes. Por que que isso é um momento bom? Porque isso eleva a necessidade tecnológica das startups e das empresas, tá? Então, isso aí que a gente tem uma obrigação de estar incentivando esses instrumentos a seguirem para frente. E é isso que eu venho atuando, o nosso ecossistema se preocupa e a gente sempre está junto com esse tipo de iniciativas que vêm chegando com muita força. Então, vocês que acompanham o Papo de Prateleira já devem ter percebido observando, acompanhando o Fala Carlão, do Carlão, meu chefe, meu amigo, que numa conversa com o Paulo Herman, que é o presidente da John Deere no Brasil e que está mudando de status aí a partir de janeiro do ano que vem, disse, o que o agronegócio pode fazer a partir de tecnologia embarcada, mal comissou. Vocês não fazem ideia do que pode acontecer. É isso que você acabou de falar, não é, Jorge? Exato. E também eu acrescentaria, aproveitando o vosso gancho, com essa questão da pandemia, eu estou, assim, a gente também acompanha e está impressionante a evolução do build biológico, tá? Então, o macrobiológico, o microbiológico... Crescimento de 30%, 40% ao ano. Sim, sim. Eu diria, sim, que a tendência do biodigital, né? Ou seja, o biológico casado com o digital é uma coisa fabulosa e eu acredito que em breve nós teremos aí surpresas agradáveis, né? Cada vez, nada contra aí, né? As empresas defensivas aí que fizeram toda essa pujança da infraestrutura. Não, e que hoje muitas produzem produtos também biológicos, né? Sim, sim, já estão de olho. Tem que estar acompanhando, né? Porque o produto... De novo, o protagonismo do consumidor é que se vai pedir e exigir, tá? Vai provocar, né? Estamos num momento muito bacana e eu acho que a gente vislumbra aí um pós-pandemia bastante movimentado com novas tendências aí surgindo, né? E temos que estar no tempo para correr atrás, né? Exatamente, gente. Se possível, correr na frente, estar na frente. Sempre, né? Porque são duas coisas interessantes. e assim que eu sempre costumo falar de um cara que eu vi, não me lembro agora quem é, que o cara estava cobrando muito. Eu falei assim, e aí, rapaz, por que você fica gastando dinheiro com esse negócio de biológico, com esse negócio de semente tratada, esse negócio custa muito caro? Ele falou assim, ah, eu invisto porque quando a coisa está muito boa, eu ganho mais que você. E quando a coisa está ruim, eu perco menos. Então, é isso. E segundo lugar, que é uma lição do ser humano, eu acho, né? Exato. É assim, a ciência e o conhecimento e a informação fizeram com que a gente vencesse doenças, vivesse com mais conforto, vivesse mais, com mais dignidade e proporcionando uma vida mais bacana enquanto a gente está nesse planeta aqui. Independentemente de já ver coisa em outra esfera ou mais pra frente ou não. Enquanto a gente está aqui, tem um jeito cada vez mais legal de viver, produzir, distribuir riqueza, que é o quê? Que é usar o cérebro do ser humano, que é o que o primeiro rugby aí da Agrovale e o que o Jorge comandando as equipes aí da Co-Criado está tentando fazer. Jorge, é inexplicável o prazer que eu tive em conversar com você e te conhecer e quero te convidar mais um milhão de vezes para voltar ao Papo de Patilão. Tamo junto, tamo junto aí, Ulisses. Você e o Carnaval fazem um belíssimo trabalho pro Árgore Brasileiro, né? E com vocês a gente quer estar sempre junto, tá bom? Que maravilha, é um grande prazer ouvir isso, tá? Eu conversei aqui, gente, com o Jorge Iraiwa, que ele é o Red de Relações Institucionais do Co-Criagro, que faz o que todo dia, pensando um jeito de a gente produzir melhor no agronegócio, produzir com mais sustentabilidade e ajudar a população do Brasil e do mundo. Vocês vão acompanhar esse bate-papo maravilhoso aqui através do site agrorrevenda.com.br, do site também nosso corporativo publique.com e dos cinco espaços do nosso podcast, que é o Radar Agro, que está lá na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple. Jorge, muito obrigado, um grande abraço para você, para a equipe aí da Co-Criagro, que vocês trabalhem bem, com ótimos resultados, eu espero te ver muito em breve no Papo de Prateleira novamente. Valeu, obrigado, Ulisses, um abraço a todos. Obrigado, Jorge, meu querido, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.